Fala galera, Daniel 025 na área, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, depois de muito tempo, com 26 anos de idade, vou mamar na mamadeira, rapaziada. É isso mesmo, hoje o vídeo vai ser um vídeo tanto diferente, porque depois de muito tempo, hoje eu vou mamar um leitinho, um café com leite gostoso na minha mamadeira, ou melhor, na mamadeira que a minha mãe comprou aqui, né, quando eu era criança. E eu tenho ela guardada há muito tempo, já comprei um bico novo, e pra gravar esse vídeo pra vocês, né, rapaziada. Então, espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem, deixa muito seu like aí, porque é um vídeo diferente, eu creio que nenhum youtuber fez até agora, pelo menos até agora eu nunca vi no YouTube nenhum vídeo relacionado a isso. Eu acho que eu sou o primeiro youtuber a estar fazendo esse tipo de conteúdo, né, mamando na mamadeira depois de 26 anos de idade, né, rapaziada. Então, bora pro vídeo, como vocês estão vendo, ó. Tá aqui, um cafezinho com leite que a minha mãe preparou. Gostosinho, gostosinho, e ó. E eu vou mamar na mamadeira, rapaziada. Então, é um vídeo doido, eu tenho certeza que ninguém fez ainda, né, nenhum, não encontrei nenhum vídeo relacionado a isso no YouTube ainda, e olha que eu pesquisei antes de fazer. Mas, porém, se tiver, é, eu quero fazer aqui a minha experiência, né. Então, bora lá, vou deitar aqui na minha cama e vou mamar na mamadeira. Mas antes, rapaziada, quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal. Estamos batendo aí 900, quase 950 inscritos já. Muito obrigado aí ao carinho de vocês, né, rapaziada. Muito obrigado mesmo ao apoio de vocês aí. E bora crescer aí junto com vocês, né, rapaziada, beleza. Muito obrigado mesmo ao carinho de vocês aí. E bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, já acabou? Nossa, você é bancada, não sei como é que quando eu era bebê eu aguentava isso. Acaba rapidinho, velho. Cê é louco. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa muito seu like aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, demorou. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal do Daniel 025. Tô indo nessa. Tamo junto. É nóis. Valeu. E se você não gostou desse vídeo, se inscreve porque vai ter mais daily vlog aí pra canal pra vocês. Mas se você gostou, deixa muito seu like aí porque isso me ajuda demais. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo, ok? Tô indo nessa. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.